Olá pessoal, todos bem? Todos na paz de Deus? Desejo que sim! Esse aqui é um vídeo rápido, só para mostrar para vocês como está a situação aqui dos pezinhos de morango que já estão florindo. A gente não podia deixar de perder, não poderia perder essa floração linda para estar registrando aqui para vocês. Aqui já está vindo outra floração. Olha aqui essa fofura da natureza, maravilha né? Tão lindinha essa flor, branquinha, branquinha. E está plantada aqui, em pouco espaço. Vou mostrar o pote aqui para vocês verem, um pote reciclável. Olha aqui o pote. Para vocês verem, em pouco espaço, tem um furo, os furos embaixo naturalmente, dá para plantar. Qualquer espacinho que você plantar, a natureza agradece. Qualquer espaço. E logo, logo, a gente vai ter moranguinho aqui para colher. Moranguinho 100% orgânico. É uma maravilha, viu? Maravilha mesmo. Então, incentivar vocês sempre, né? Em poder plantar, planta, mesmo que seja em um vaso pequeno. A natureza vai sempre retribuir. A natureza é maravilhosa, né? Maravilhosa mesmo. A rega do morango é uma vez por dia. Ele adora terra, rica em nutrientes. Quem puder, está plantando em potes pequenos. Pode ser até pote de sorvete. Dá para plantar. Faz os furos embaixo. Coloca um pouquinho de pedrisco. Joga terra. Consegue aí a sua mudinha. Nas floralhas vendem. Lojas que vendem flores, plantas em geral. Você vai lá naquele setor de hortas. Que vocês vão conseguir as mudinhas de vocês de morango. E depois eles vão soltando. Aqui do lado, vão soltando novas mudinhas. E é só colocar na terra. Que vira uma outra planta. E assim sucessivamente. É uma maravilha isso aqui da natureza, né? Então pessoal, desejo a todos aí um abençoado dia. Fiquem todos na paz de Deus. E é como eu falo. Bora plantar!